Queridas pessoas de IENA, vivemos em tempos incomuns. O coronavírus causa muitas mudanças no nosso cotidiano. Escolas e creches estão fechadas, muitas lojas, cinemas, parques, centros desportivos, assim como outras atividades de lazer. Algumas pessoas não podem ir trabalhar, outras, como por exemplo os médicos, estão trabalhando demasiado. Para que todos fiquemos mais protegidos, nossas famílias, amigos, vizinhos e acima de tudo as pessoas em situação de risco, existem muitas regras novas no momento. Muitas dessas regras se aplicam a toda a Alemanha, algumas outras apenas em IENA. Todos nós devemos seguir essas regras, pois é a única maneira de parar o coronavírus. É por isso que há penalidades no caso de violação das regras, por exemplo, uma multa. O que é mais importante neste momento? Evitar contatos. A proibição de contatos é válida em toda a Alemanha e em muitos outros países. Fique em casa. Não visite seus amigos e parentes, mesmo que isto seja difícil para você. Está geralmente proibido viajar. Claro que você pode sair do seu apartamento, mas apenas pelas coisas realmente importantes. Você pode ir ao trabalho ou a um exame, ao médico ou às compras pessoais ou para as pessoas que precisam de sua ajuda. Claro, você também pode sair com seu cachorro ou se exercitar um pouco ao ar livre. Mas você deve fazer isso sempre perto de sua casa. Você pode sair sozinho ou com as pessoas com quem mora. Por exemplo, com seu esposo, o parceiro e filhos. Se você quiser encontrar com alguém com quem não mora, você pode encontrar-se apenas com uma pessoa de cada vez e deve manter-se protegido. Você deve sempre manter uma distância de pelo menos um metro e meio das pessoas com quem não mora. Tanto na rua, como no trabalho, no ônibus e no trem, nas compras ou em qualquer outro lugar. Em ENA, todas as pessoas devem usar máscara de proteção, se estiverem em locais onde há várias pessoas. As crianças em idade escolar também precisam usar máscara de proteção. As crianças mais novas, não. Todos devem usar máscara ao viajar de ônibus, trem ou táxi, ao fazer compras em uma loja, no consultório médico ou em qualquer outro prédio público. Por exemplo, no hospital, escola ou no escritório. Onde quer que as pessoas trabalhem juntas, elas precisam usar máscara de proteção. Se você não tiver uma máscara e não puder confeccionar uma, cubra a boca e o nariz várias vezes com um lenço ou um outro pano. O coronavírus se espalha por gotículas, ou seja, ao falar e expirar. A proteção com máscaras impede parcialmente a transmissão dessas gotículas, proporcionando assim um pouco de proteção às pessoas ao nosso redor, o que é melhor do que nenhuma proteção. No entanto, a máscara não oferece proteção absoluta. Mesmo usando proteção, ainda há possibilidade de se infectar. Portanto, sempre preste atenção às outras regras de higiene. Mantenha uma distância de pelo menos um metro e meio. Não toque no seu rosto. Lave as mãos com sabão frequentemente e meticulosamente por pelo menos 20 segundos. Espirre apenas uma vez em um lenço e jogue-o fora imediatamente. Quando tossir ou espirrar, cubra a boca ou nariz com o cotovelo flexionado. Desinfecte a proteção da boca e do nariz, lavando ou fervendo diariamente a máscara a uma temperatura de pelo menos 70 graus. As regras atuais serão lentamente relaxadas, mas lojas serão reabertas e os primeiros alunos, os quais terão exame final em breve, poderão voltar à escola. Para que o número de infecções não aumente, as outras regras continuarão sendo válidas. Isso significa que continua válida a proibição de contatos. Isto quer dizer que não se deve fazer visitas nem encontros com mais de uma pessoa que não viva na sua casa. Todos devem manter uma distância de um metro e meio e usar as máscaras protetoras, inclusive as crianças na escola. As crianças que frequentam a creche não precisam usar máscara. No entanto, as pessoas que levam e trazem as crianças para as creches devem sempre estar protegidas. Peça a amigos ou vizinhos para fazer as suas compras. Por favor, também não vá ao seu médico. Primeiro, chame o consultório médico e explique a sua situação. Você também pode entrar em contato com o Serviço Médico de Emergência pelo telefone 03641 116 117. A Prefeitura de Hiena também oferece uma consulta se você tiver sintomas como febre alta, tosse forte ou problemas respiratórios e suspeitar que pegou o coronavírus. Você pode ligar para 0049 3641 49 3333. Toda essa informação e também informações adicionais sobre o coronavírus em Hiena e as regras podem ser encontradas na página de internet da cidade www.hiena.de barra corona. Consulte regularmente este site. Você encontrará informações em alemão, numa linguagem acessível, mas também em outras línguas. Atualmente, muitas pessoas se encontram em uma situação difícil e estão inseguras e preocupadas com sua saúde, suas famílias, sua renda ou com a sua estadia. Não hesite em entrar em contato com a cidade de Hiena. Se você tiver alguma dúvida sobre sua situação específica, sobre as regras ou sobre o coronavírus em geral, entre em contato pelo telefone 0049 3641 49 2222. Se tiver alguma dúvida sobre a sua estadia, escreva para o Departamento de Estrangeiros. Por favor, leve o coronavírus a sério. Observe as regras, porque elas foram feitas para proteger a todos nós. Esta é, no momento, a única maneira de evitar a transmissão do vírus. Cuide de sua saúde e da saúde das pessoas ao seu redor. Se todos agirmos conjuntamente e de forma responsável, encontraremos a melhor forma de sairmos desta situação. Mantenha-se saudável.